Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre um primer que está fazendo nossas cabeças que é um primer maravilhoso que promete horrores e se você quiser saber que primer é esse e se ele cumpre com o que ele promete é só continuar assistindo esse vídeo Então meninas, o primer maravilhoso que eu vim falar hoje é sobre esse aqui Como eu não tenho poros delatados e não dá pra ver aparentemente o que ele pode fazer na minha pele eu tirei fotos dessa parte aqui minha e vou deixar lá no blog pra vocês darem uma conferida Então, esse primer tem 30ml Ele é branquinho assim, olha a consistência dele Bem gostosa E ele é super BBB É da Louis Vance É um primer HD E veio pra ficar nesse nosso mercado Ele tem efeito mate, contém proteínas de arroz Promete uma forte fixação da maquiagem, deixando sua pele mais macia Eu uso o primer apenas para segurar mais a pele porque eu não tenho tantas marcas, tantos poros delatados Mas eu amei esse aqui, eu tenho outro primer que eu não gosto dele, eu vou deixar linkado aqui em cima O vídeo dos reprovados E esse aqui eu comprei e estou amando e vim dividir essa notícia com vocês Porque eu simplesmente amei esse primer da Louis Vance Chegou e vai ficar E logo logo vocês vão ver vídeos de favoritos E esse primer vai estar neles Ele é um primer bem BBB Bem BBB mesmo Eu amei, 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 amei E comprei ele, a minha amiga Vivi da Império das Divas E vou deixar o link da sua opinião aqui na caixinha de descrição desse vídeo Tá gente E também vou deixar o linkado, o vídeo de comprinhas Do mês que eu comprei ele E vou deixar reprovados que tem o meu outro primer que eu não gostei Eu adorei esse primer e super indico eles para vocês É realmente uma dica de amiga que eu vim trazer para vocês Esse primer que eu estou in love com ele Se você gostou desse batom que eu estou usando E quer saber Cereja marcante da Avon E é essa cor bem bonita Espero que gostem Desse vídeo Não esqueça do seu joinha Se não for inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho Onde tem inscreve-se Compartilha esse vídeo com suas amigas Quem sabe elas também querem uma dica de um primer bem BBB De excelente qualidade Que é esse aqui da Louis Vance Tá, amores Vai ter mais fotos Do antes e do depois da minha pele Lá no blog É o primeiro link que eu vou deixar aqui abaixo Vai ter fotos também mais detalhadas do primer E vai ter o contato de onde eu comprei ele Para vocês Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau